E aí pessoal, eu assisti o Avatar 2 nos cinemas em 3D e eu venho trazer pra vocês em primeira mão o que eu achei, se vale a pena realmente ir no cinema assistir e eu vou dizendo pra vocês aqui eu não era fã do Avatar, eu não gostei muito do primeiro filme, não tinha muita paciência pro primeiro filme, quando eu vi que eram 3 horas de filme eu me assustei pra ver no cinema e pensei, meu Deus, será que vai valer a pena? E vale, vale muito a pena, eu fiquei tão impressionada porque eu gosto muito de cenas na água de animais ali da água e mergulhando, nadando, eu gosto muito daquilo ali e o James Cameron fez uma coisa divina nesse filme, claro né, Caminhos da Água mas ele fez com que os atores tivessem que aprender a nadar realmente pra poder fazer aquelas cenas, ele usou uma tecnologia nova que por isso que ele demorou pra fazer o Avatar 2 porque ele tava esperando, parece que em 2017 ia sair uma tecnologia nova que ele usou e coisa e tal, e realmente assim, as cenas tem uma profundidade é um 3D que vale a pena ser assistido em 3D, não é tipo uma ou duas cenas todas as cenas são super 3D e, ah, nossa, muito perfeito, assim, o design, a fotografia, as cores azuis tem umas cores em neon, me lembrou muito a euforia, na verdade, a série porque tem várias luz negra e brilhos, me lembrou bastante a euforia mas assim, muito bonito, o roteiro, claro, que tem os seus furos tem aquelas coisas, porque aí que de novo vai se repetir a mesma coisa do Avatar 1 que é o general lá, o coronel, né, procurando o Jake Sully e aí lá vai ele pra, de novo, né, na cidade, no planeta de Pandora procurar ele, coisa e tal, mas aí ele morreu então ele vem como um Avatar também, enfim, um monte de coisa ali, né, que vai acontecendo mas aqui a gente tem a Sigourney River também, muito boa, ela não aparece muito mas o Avatar dela, eu percebi que era ela, sabe, isso eu achei muito legal porque eles conseguiram dar uma identidade, assim, e se tu reparar tu consegue ver quem é quem ali nos Avatares, e isso eu acho legal porque não é só um Avatar, né, ele tem a semelhança do ator os três jeitos do ator, isso é muito importante então, nossa, tudo que acontece, assim, é muito bonito é um filme que tem uma tristeza, tem um drama mas ele realmente se supera de todos os jeitos pelos efeitos visuais e que vale muito a pena ser assistido no cinema por causa disso e aí e aí e aí e aí